Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Comprecar.com.br. Classificados de automóveis, é Comprecar. Mais um vídeo daqueles bem diferentes que você só encontra aqui no nosso canal do YouTube do ComprecarTV. Como vocês estão vendo, três modelos bem diferentes aqui. Temos aqui um Cronos HGT, que é um sedã compacto. Temos aqui um Civic EXL 2020, que é um sedã médio. E ali na ponta, um SUV Premium, que é o Audi Q5 na versão Prestige Plus. E o que nós vamos fazer com esses carros? Na verdade, não são com os carros. Nós vamos falar aí dos sistemas de integração Android Auto. Muita gente tem dúvidas em relação a isso. Muita gente também pergunta, mas Android Auto é tudo igual? Em teoria, é tudo igual. Mas como a gente mostra nos outros vídeos, os celulares já estão conectados, tudo prontinho para funcionar. E aí fica a dúvida, é fácil fazer essa conexão? É simples? E é exatamente por isso que esses três carros estão aqui. Nós vamos mostrar o procedimento de conexão de um smartphone nos três modelos, mas a primeira conexão. E nesse teste, nós vamos usar aqui o nosso smartphone de teste, que é o Motorola One Vision. Por que nós estamos usando esse aparelho? A gente sabe que aí no mercado existem aqueles aparelhos topo de linha, que tem preços aí a partir de 3 mil reais. Temos celulares hoje no mercado com preços até de 6 mil reais. Esses aparelhos são bem inacessíveis à grande maioria das pessoas. Então nós escolhemos aqui o Moto One Vision, porque ele é um celular de custo-benefício muito interessante. Ele tem uma série de recursos, atende a grande maioria da necessidade das pessoas e é um equipamento que custa aí mais ou menos mil e quinhentos reais. E você consegue ainda comprar esse equipamento parcelado com muita facilidade. E o objetivo aqui é mostrar como um aparelho, vamos dizer assim, acessível à grande maioria das pessoas, se conecta aqui às centrais multimídia e como você faz uso aí do Android Auto. Vamos fazer a primeira vez a conexão aqui na Audi Q5. Estamos usando aqui um Motorola One Vision, um celular mid-range muito bom aí da Motorola, com 8 núcleos, 128 GB de RAM. E vamos fazer a primeira conexão com o Android Auto. Aqui nesse carro a gente tem ali o Audi Smartphone Interface. E quando a gente cai aqui ele pede para a gente cair no gerenciador de conexões. Isso aqui eu estou mostrando para vocês, para vocês verem que nós não temos nenhum aparelho ainda conectado. Então nós vamos fazer a conexão como se ela fosse a primeira, desde o zero. A mesma coisa acontece aqui com o smartphone, não tem nenhuma conexão de Bluetooth previamente estabelecida. Eu vou usar o cabo USB. Lembrando que fica a dica, usem sempre o cabo original do equipamento ou um cabo certificado. Porque aquele cabo de 20 reais da barraquinha, muitas das vezes pode dar problema, ele vai dar mau contato e pode interferir bastante nesse tipo de conexão. Então eu vou conectar pela primeira vez o smartphone pela porta USB. O que vocês vão ver? O celular está bloqueado, eu vou desbloquear o celular, porque muitas das vezes, enquanto o celular está bloqueado, ele não faz a conexão. Vocês podem ver que a central ali colocou, ativar o Android Auto agora, eu vou confirmar. E ele ainda vai pedir mais uma confirmação, que eu estou fazendo a confirmação. Desse momento em diante, a central já reconheceu o telefone, mas você também tem que fazer confirmações no telefone. Olha só, isso tudo pessoal, você tem que fazer com o carro parado, porque se você tentar fazer isso com o carro andando, muitas das vezes o Android Auto não vai deixar você estabelecer a conexão. Vocês já perceberam que no momento em que eu fiz a conexão, ele automaticamente já executou o player de áudio do telefone. E ele também faz aqui as vezes algumas configurações de acesso, solicitação de acesso a mensagens. Você também tem que confirmar sim para fazer uma integração completa. A partir desse momento, o celular está totalmente conectado à central através do Android Auto. Agora, neste veículo aqui, nós não temos a tela touchscreen da central, então você não consegue acessar os menus ali diretamente. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui no menu de roda, o touchscreen do carro, acessar este botãozinho aqui, puxando a rodinha para baixo e você cai no menu do Android Auto. Vocês estão vendo que o menu aqui está um pouco diferente, porque eu já estou usando a nova interface do menu do Android Auto, que você configura isso inclusive no aplicativo que fica no próprio aparelho. E aí você tem os aplicativos principais, que no meu caso é o que estão instalados nesse smartphone. Mas se você tiver outros aplicativos compatíveis, eles vão aparecer aqui nessa tela. Para você alternar entre o Android Auto e o menu do próprio carro, você vem aqui nesse ícone e aqui você está de volta na central multimídia do próprio veículo, inclusive podendo usar outras fontes de áudio. Então, se você quiser usar outras fontes de mídia, você pode vir aqui e escolher qual delas que você quer usar. No caso aqui nós temos o Jukebox, mas como esse carro tem duas portas USB, você pode usar outra porta USB, você pode usar a entrada P2 ou até mesmo uma conexão Bluetooth, caso você tenha outro celular pareado, você consegue fazer toda esta integração aqui. E para voltar para o Android Auto, é só clicar aqui e você está de volta no Android Auto. E aqui você consegue fazer a alternância entre os aplicativos. Como vocês estão vendo, é bastante simples. Esse aqui é o player de áudio, aqui nós temos o Waze e se você quiser usar outros aplicativos, basta você vir aqui na tecla Home, usando a tecla de roda e, por exemplo, acionar aí o Maps ou até mesmo o VLC e qualquer outro aplicativo, até mesmo o telefone que você queira fazer aí o uso. Como vocês estão vendo, aqui na Audi Q5, a integração foi bastante rápida e muito simples para você conseguir fazer a interação com o Android Auto. mesmo sem a tela touchscreen. Um recurso interessante do Android Auto é que depois que você estabelece a primeira conexão, eu vou desconectar aqui o cabo do celular. Parece que o celular se desconectou completamente da central, mas não necessariamente que isso aconteceu. Por quê? Aqui no telefone principal, o telefone continua conectado por Bluetooth. Então, mesmo sem o cabo, você ainda vai conseguir fazer ligações, porque quando o Android Auto conecta, ele já autentica a conexão do aparelho ao Bluetooth. Inclusive, isso vale aqui para o reprodutor de áudio. Só que aqui no caso desse carro, vocês podem ver que o Moto One Vision, ele está conectado. A única coisa que você tem que vir aqui fazer é selecionar a conexão para dizer, olha, eu quero usar agora o player de áudio via Bluetooth. E aí no momento em que você dá o play aqui, ele já está reproduzindo a música que está aqui no player de áudio. Dessa forma, o que acaba acontecendo? Você tem a praticidade de não ter que reestabelecer as conexões quando você desfaz a conexão por cabo USB. E no momento em que você reestabelece a conexão para o cabo USB, mais uma vez, o sistema já se integra novamente e ele já habilita mais uma vez o Android Auto. E aí você não precisa mais fazer aquelas confirmações, sendo bastante simples a utilização. Agora vamos fazer a conexão aqui do Android Auto na central multimídia do Civic EXL. A gente já está na tela de menu e quando a gente acessa aqui o menu telefone, vocês podem ver que não tem nenhum telefone conectado na central. E quando a gente vem aqui no menu home e aperta aqui conexão com o smartphone, que é justamente onde aparece a integração Android Auto, também nós não temos nenhum dispositivo conectado. Já vou fazer uma observação interessante. Algumas pessoas criticam aqui o console do Civic, mas no caso eu vou fazer um elogio. Ele tem ali na parte inferior do console um compartimento adicional e a entrada USB, que a bem na verdade ela não é muito acessível, mas isso é intencional. Por quê? Quando você conecta o cabo ali, você tem uma forma de puxar o cabo aqui para a parte superior. Existe uma espécie de um grampo que segura o cabo aqui na parte de cima. Então desde que você não fique mexendo toda hora no cabo e pôndo e tirando, isso aqui acaba até ajudando para você manter o cabo na parte superior sem ele ficar caindo pelo carro. Bom, vamos lá. Usando o cabo original do smartphone, vou desbloquear o smartphone uma vez que você precisa estar com ele desbloqueado. Conectei pela primeira vez aqui o USB. E olha, já apareceu direto aqui no telefone para a gente continuar com a conexão. Vamos continuar com a conexão. E olha, aqui foi bem mais rápido a conexão. Vocês podem ver que o Android Auto já está integrado à central multimídia do Civic. E ele já está fazendo ali inclusive a conexão pelo Bluetooth. Agora eu vou tentar acessar o Android Auto. Olha só, o Android Auto já está conectado ao equipamento. Detalhe que aqui a central tem tela touchscreen. Então você consegue acessar as funções diretamente pela tela. Vocês podem ver aqui que está levando um pouquinho de tempo para disponibilizar ali o menu. Tem uma espécie de um lag. Vamos ver se eu consigo alternar entre os aplicativos. Ó, consegui alternar. Então eu já estou no player de áudio. A tela está com um pouco de delay, mas a instrução ela está funcionando bem. Vou novamente vir para o menu. Vou tentar usar aqui o Maps. Vamos ver se ele alterna rapidamente. Conseguiu colocar o Maps facilmente ali. Novamente na home da central. E vamos aqui no... Opa, pessoal, vamos de novo. Aqui no Rocket Player, que é o tocador de áudio. A gente está vendo que está tendo um delay ali na tela. A função está funcionando, porém, está havendo ali um delay que a tela não está processando com toda a velocidade que ela deveria processar. E aí, quando a gente vem aqui no menu sair, a gente volta para, digamos assim, a central multimídia do próprio carro. E aí você tem as funções do GPS, no caso, a exibição do mapa embarcado da própria central. E se você quiser voltar lá no Android Auto, a gente aperta aqui e vai novamente ali para o Android Auto. E aí você tem as funções que a gente já conhece normalmente aí do Android Auto. A gente viu que a conexão foi um pouquinho mais rápida aqui no Civic. Mas uma coisa que eu estou notando é este lag que a central tem. Ele processa, ele vai, mas a gente vê que a central aqui talvez tenha um problema de processamento. Ela não é tão rápida assim. Por outro lado, temos aí a vantagem da tela touchscreen. Que é muito mais fácil para você conseguir fazer aí a utilização das funções do celular. De toda forma, a gente viu que o Android Auto aqui também teve uma integração bastante simples. E no que diz respeito às confirmações, menos do que na Audi Q5. E vamos ver aqui se o menu de desconexão funciona bem também. Vou retirar o cabo USB do telefone. Vocês podem ver que ele já não está mais pareado. Mas o que eu quero ver é se o telefone continua conectado aqui pelo Bluetooth. E ele continua. Vocês estão vendo lá, Moto One Vision. Ou seja, eu continuo tendo a conexão do Bluetooth. E aí se você desconectar e tiver uma chamada ou tiver que usar o player de áudio, o procedimento é bastante simples, transparente e continua funcionando de forma bastante fácil. Hora de fazer o teste aqui na central multimídia do Cronos HGT, a Uconnect, que inclusive está disponível em vários outros modelos aí da Fiat. Então vamos pegar aqui o celular, vamos desbloquear o aparelho e vamos fazer a primeira conexão pelo cabo USB. Então o celular está conectado, já deu a informação para a gente poder continuar aqui e a central já reconheceu o Android Auto. Então vamos fazer a continuação e olha só, já está integrado. Aqui foi muito rápido mesmo, mesmo não sendo aí um modelo super premium, a gente consegue ver que a central conversa muito bem aqui com o smartphone. Aqui nós também temos aquela mensagem de solicitação de mensagens. Então é importante você confirmar para que o celular consiga fazer a integração completa com os recursos. E aqui também nós temos a tela touchscreen. Então para você poder sair aqui do Android Auto, você tem este botão aqui, você cai naquele menu do Android Auto e aqui você tem o ícone sair, caso você queira entrar aí no menu de configuração da central multimídia. Para retornar ao Android Auto é muito simples, basta pressionar e aí através desse botão você consegue alternar entre os outros aplicativos. Então aqui no caso, por exemplo, temos aí o Maps. Se você quiser o tocador de áudio, você pode vir diretamente aqui embaixo, que ele já vai para o tocador de áudio, ou acessar o tocador de áudio através do próprio menu ali do Android Auto, como vocês estão vendo. E aí nós temos o menu de configuração, o VLC e qualquer outro aplicativo que seja compatível, ele vai estar conectado aqui. Como a gente viu, mesmo não sendo uma central muito elaborada ou muito cara, num carro mais acessível, ela funciona muito bem. Inclusive essa central tem duas portas USB e as duas portas são lógicas. Então quer o cabo esteja conectado na parte frontal, ou quer ele esteja conectado na porta USB traseira que dá acesso ao banco traseiro, ele vai fazer aqui a integração com bastante tranquilidade. Agora vamos fazer o teste da desconexão. Vamos retirar aqui o cabo USB e vamos ver se o celular ainda continua conectado através do Bluetooth. Para isso a gente tem aqui o menu dedicado e a gente percebe ver ali, Motorola One Vision telefone conectado. Então se você tiver que fazer o uso, tanto do modo telefone, de discagem, ou até mesmo o streaming de áudio, você vai continuar podendo fazer isso pela conexão de Bluetooth. E no momento que você reconecta o cabo aqui, ele assume novamente a função aí do Android Auto de maneira bastante simples. Podemos dizer aqui que a central, no caso da Fiat E-Connect, funcionou muito bem aqui na integração do Android Auto com o smartphone Motorola One Vision. E a conclusão que nós chegamos é que, apesar do Android Auto ser sempre igual na sua maneira de utilização, podem haver pequenas diferenças ou variações de carro para carro. Ele foi muito bem ali na central multimídia da Fiat, o U-Connect. Também funcionou bem na central do Civic, porém teve um pouco de delayzinho ali na tela da central para poder atualizar as informações. Mas o funcionamento em si foi bastante tranquilo. Lembrando que o Civic e o caso da Fiat, nós temos centrais multimídia touchscreen. Já aqui na Audi, a operação é um pouquinho diferente, porque a tela não é touch, mas a gente consegue usar o sistema de roda bem de forma bastante eficiente para a gente conseguir fazer a integração. Feita a integração, a gente percebe que o funcionamento é exatamente o mesmo, apenas com a diferença de tela sensível para a tela que não é sensível. De toda forma, a plataforma funciona muito bem. Como vocês viram aqui nesse vídeo, não é nenhum bicho de sete cabeças fazer a integração do seu smartphone aos processos Android Auto que a gente tem aí em diferentes veículos. Agora, pessoal, aproveito aqui para dizer que esse vídeo foi mais resumido, porque nós já temos aí no nosso canal matérias bem completas com cada uma dessas centrais multimídia. Então, nós temos a central multimídia detalhadamente e o U-Connect da Fiat, temos também a central multimídia do Civic e temos também aqui o Audi MMI. Portanto, se você quiser mais informações sobre essas centrais, é muito fácil, só procurar aí no nosso canal as matérias detalhadas. E cada um desses carros que vocês viram aqui no vídeo também tem pautas específicas com ele. Lá o Cronos HGT fizemos uma pauta sobre baterias. Aqui no Civic EX-L temos aí um comparativo com o novo Corolla que chegou aí ao mercado totalmente repaginado, o Corolla XEI. E esse Audi Q5 aqui fizemos também uma matéria bem detalhada mostrando as diferenças. Dessa versão que é a Prestige Plus, a mais tradicional, da Q5 blindada, que é montada a partir dessa versão, mas tem aí algumas diferenças. E você aí encontra todas essas pautas aí no nosso canal detalhadamente. Como vocês sabem, pessoal, é só aqui com a gente, comigo e o Jorge Augusto, que vocês encontram essas matérias bem diferentes aí do resto do mercado. Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixa aí o like, deixa o comentário, se gostou desse tipo de pauta, afinal de contas, é assim que a gente sabe que você está gostando. E se vocês não se inscreveram, façam isso. Afinal de contas, as matérias mais diferentes é só aqui no canal com a gente. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar.